Como você sabe, o Jornal da Alterosa é feito com a ajuda do telespectador e essa parceria é cada vez maior. A Maria Aparecida Gomes denuncia as condições precárias em que vivem os alunos da Escola Municipal Mário Alves Garcia, em Esmeraldas. Segundo ela, uma das consequências são problemas respiratórios nas crianças. Estamos aqui na Escola Municipal Mário Alves Garcia, segundo endereço. Esse é o passo que nossas crianças escutam. Agora você vê, o banheiro é um caos. A nossa cantina, como está faltando funcionários, estamos deste jeito. Água para todo lado. Que tristeza, né? Nós tentamos contato durante todo o dia com a Prefeitura de Esmeraldas, mas não tivemos um retorno. De acordo com uma das diretoras da escola, há dificuldade para se manter o local limpo, porque a maior parte dos funcionários contratados foi dispensada. Até ontem, a escola contava com duas cantineiras apenas. Uma trabalha na parte da manhã e a outra à tarde. A diretora explicou que elas não conseguem fazer todo o serviço. Ou as funcionárias preparam a merenda ou limpam o local. A expectativa é de que na próxima semana, mais funcionários sejam encaminhados para a escola. Faça como a Maria Aparecida. Mande a sua sugestão de reportagem com fotos ou vídeos pelo WhatsApp do Jornal da Alterosa. 8814 1360 Código 31.